Senhoras e senhores, bem vindos a Hitman Closed Alpha, o meu nome é Alfred Guar, tive acesso a Alpha literalmente há uns minutos e quis trazer-vos um vídeo rapidamente sobre ela. Ora bem, sendo já esperado uma Alpha, muitos bugs, uma framerate extremamente, extremamente baixa e isto só bem comprovar, em especial aqui junto à fonte. Eu não estou a dizer, atenção, não estou a criticar já toda a questão gráfica, não estou. A questão gráfica parece interessante, mas isto vê-se mesmo que é uma build ainda muito recente. Um requisito obrigatório é sem dúvida o comando da Xbox 360, se não tiverem o jogo simplesmente não arranca, não aceita, sem que um seja de utilidade. Olá, o que é isto? Assim, graficamente isto é uma grande quantidade de NPCs em todo o cenário. Atenção, isto é uma coisa positiva, isto é um pouco ao estilo de Assassin's Creed Unity. Isto é interessante, eu não faço ideia quem é aquele otário que vem encher ali as escadas, mas que presumo que seja o nosso alvo. Vou tentar chegar mais perto. Estou literalmente a arrancar a alfa, não experimentei antes de vos gravar este vídeo. Provavelmente é que ele é o nosso alvo. Já não jogo jogos do Hitman há muito, muito tempo. Portanto, eu não faço ideia o que é que, o que é que é para fazer. Aliás, eu tenho medo do que é que será para fazer, já não sei como é que, é como o fazer, aliás, como é que se faz isso. Isto tem ali uma constante, ali uma constante falha no Shadow Man. Shadow Man requests were denied. Pá, isto está ali qualquer coisa. Assim, graficamente está bastante interessante, está bonito. Isto não há dúvida alguma. Tem uma boa... Ah, ok, ele dá opções cada vez que passam... Ok, isto só legira. Tem um bom detalhe, mas isto... Isto provavelmente... Isto provavelmente vai ser ainda muito, muito melhorado. Até porque não parecem, quer dizer, verdadeiramente, assim, os gráficos da nova geração. Não parecem. Aí, o que é isto? Uma passagem de modelos. Ok, está engraçado, está engraçado. É um cenário diferente. Isto não conta uma história, não diz propriamente... Há o que vimos aqui fazer. Apenas começamos ali junto... Já no interior do cenário, junto ali uma fonte. Ok, esta zona aqui está vedada por alguma razão. Muitas obras de arte. Estão ali mais guardas. Pá, vou entrar... Ah, aquele é o nosso alvo, de certeza absoluta. É o tal gajo, não é? Isto está-se mesmo a ver. Estes gajos já vão me deixar passar? Deixa eu passar. Não, já estou a trespassing. Oi. Estou comigo embora. O que é, esperei? Oi. Uma quebra aqui enorme. Uma framerate muito baixa. Sim, sim, sem dúvida. Mas isto é normal. Ok. Subjugar o gajo. Snap, snap, snap! Arresting? Então, mas viram-me? Oh! Está-me aqui umas opções. Ok, estou feito. Estou feito, já fui. Hostile. Isto é assim. Está interessante. Está interessante. Mas... Pode restart mesmo. Vamos tentar isto outra vez. Visite a hitman. Close the alpha forums para obterem feedback. Ajuda. E conversar com outros jogadores sobre o jogo. Ok. É assim, este menu, ao arrancar há pouco, não vos coloquei logo imediatamente no menu, porque isto demorou uma eternidade. E aparentemente é o que isso vai passar novamente. Isto é de esperar, era uma alpha, mas é uma build, uma alpha muito, 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 inicial. Isto não tem grandes polimentos. O jogo pode se tornar mais jogável, muito mais interessante, numa altura de uma beta. Porque, por enquanto... Está giro. É assim, graficamente está interessante, está bonito. Tem uma grande quantidade de detalhes. A fluidez da água está bonita. Sem dúvida alguma. Ali o estandarte, a bailar ao vento, está bonito. Toda esta quantidade de NPCs está fantástica. Isto faz-me lembrar muito de Assassin's Creed Unity. Está giro. Está interessante. Bem, vou esperar aqui um bocadinho e vou tentar seguir novamente aquele gajo. Bem, aí vem o palhaço. Bem, agora ali a descer a escada. Olha o gajo, hein? Uh! Olá, queridos e queridas. Cheguei, estou aqui. Atenção. Sou eu, o vosso estilista favorito. E sou um grande arrabiló, mas não faz mal. Eu gosto de roupa. Diz o gajo. Pronto, então é assim. Grande parte dos NPCs tem uma grande variedade de detalhes, de visuais. Está interessante. Algumas das caras são iguais. Ora, reparem aqui nestes dois gajos. Ok? Isto é um defeito. Reparem nestes dois gajos de cada lado da mulher. Os caras são exatamente iguais. Uma cara é mais bronzeada, outra cara é menos bronzeada. E reparem no da ponta, o terceiro da ponta é exatamente igual. Reparem nas mulheres. Penteado e a cara é exatamente igual. Portanto, há muito NPC, mas são cópias uns dos outros. O que isto é nitidamente para preencher. Ui, trash passing já, foda-se. Isto é nitidamente para preencher. Os gajos não se preocuparam com uma grande caracterização dos NPCs. O que já revela-se em mau sinal. De qualquer modo, onde é que eu fui? Ok, eu não me interesse ver a passagem de modelos. Vamos seguir em frente. Como é que... Como é que eu fui para a outra sala? Já não me lembro. Isto é uma festa exterior. Está engraçada. Sim, senhor. Eu aposto que há aqui uma porta aqui do outro lado. Espera aí. Vamos até cá fora outra vez. E aí, o que está acontecendo? Vamos passar ali agora para o ano. O que é que o gajo está fazendo ali um controlo de pessoal? Está aqui outro guarda. Isto são casas de banho. Ok. Será que o gajo não me vai deixar passar? Esperem um bocadinho. Esperem um segundo. Por que o cão está para ali a ladrar? Fake surrender. Olha, vou fingir que me vou render. Espera aí. Ok, então espera aí. Ok. Ok. Venha me apanhar. Ah, aquele gajo tem uma metralhadora. Olha, mas não tenho balas. Knockout. Vou deixar o gajo knockout. E vamos embora. Toma. Acho que vou morrer. Acho que vou morrer. Ah! Ok. Estou em baixo de forma. Bom, isto é... Hitman Closed Alpha. Ok. Vão ter que aguardar ainda bastante tempo. Porque isto tem esta... Deve-se que está muito atrasado. De qualquer modo, espero que tenham gostado. Subscrevam. Deem um like. E agora, por notícias isto, vamos ver quais vão ser os avanços deste jogo. Parece tão interessante. Graficamente está muito giro. Mas, por enquanto, não tenho uma grande opinião. Não vou criticar simplesmente porque... Pá, não gostei. Não gostei. Isto é uma Alpha muito, muito, muito recente. Vê-se que está muito atrasado. Por isso, não vou criticar. Vou... Vou esperar para ver e... Quais são todos os avanços das notícias? Lá darei a minha opinião. Obrigado por verem. Vamo-nos no próximo vídeo. Até já. Olha, 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 o que é isso. Olha, 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 me acabou. Vamos! Yeah! Ah! John Rambo Mas finis-te isto! Ah! 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 Hm? Ah! Ah-ah-ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha cdp, ha-ah-ha-ha-ha-ha-ham-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! ¿La duвиг nie pausel? Hai sos beer? Legenda Adriana Zanotto